Olá, boa tarde. Está de volta o Boletim Informativo. A partir do dia 19 de abril, estudantes de direito vão poder conhecer a legislação portuguesa e também as universidades lusas. Neste período, acontece a viagem de estudos interdisciplinares. Confira agora mais informações. Até o dia 15 de janeiro, estão abertas as inscrições para a viagem de intercâmbio de estudos interdisciplinares de direito para Portugal. Quem nos traz mais informações é a professora Cláudia Petri, que vai acompanhar o grupo. Tudo bem, professora? Tudo bem, Giovanna. Então, comenta um pouquinho qual é o principal objetivo dessa viagem. O objetivo principal dessa viagem é uma troca de experiências, um aprendizado na legislação brasileira e portuguesa. Nessa nossa viagem de estudos, nós vamos visitar a Universidade de Lisboa, vamos visitar a Universidade Nova Lisboa. Depois, seguimos para Coimbra, onde vamos conhecer a Faculdade de Coimbra, que é, na verdade, um sonho de maior parte dos alunos do curso de direito. Visitaremos a Ordem dos Advogados de Coimbra e depois seguimos para a cidade do Porto, onde seremos recebidos na Universidade Fernando Pessoa. E quem pode participar e quando vai ser a viagem? A viagem vai ocorrer do dia 19 de abril até o dia 1º de maio. Ou seja, nós vamos embarcar aqui em Porto Alegre, com destino a Lisboa, no dia 19 de abril. Saímos de Lisboa no dia 30, chegando aqui no dia 1º de maio. Quem pode participar? Todas, na verdade, as pessoas que estão interessadas em conhecer esse novo mundo, ou melhor, esse mundo diferente, que é o direito em Portugal. Então, são os acadêmicos de direito, mas também a comunidade, em geral, pode se fazer presente. E o que os acadêmicos podem esperar dessa viagem? Viajar sempre é maravilhoso. E podendo viajar ainda, conhecendo o direito através dessas universidades, através do intercâmbio que nós pretendemos fazer com os colegas de Portugal, vai ser bastante interessante. Eu tenho certeza disso. Certo, professora. Muito obrigada pelas informações. Então, para lembrar, as inscrições vão até 15 de janeiro pelo site fevali.br barra intercâmbio. Eu sou Giovana Tesser, para a TV Fevali. Obrigada, Giovana. E hoje, iniciam as cerimônias de colação de grau do semestre aqui na Universidade Fevali. E olha que bacana. Quem não conseguir comparecer na solenidade, pode acompanhar a transmissão online do evento. Para isso, basta acessar o site fevali.br barra ao vivo. A Fevali já está recebendo solicitações para ingresso extravestibular. Os pedidos são isentos do pagamento da taxa e estão condicionados à existência de vagas no curso desejado. Confira agora mais informações. Ingresso extravestibular. Solicitações abertas. Reingresso, troca de curso, transferência, portador de diploma e aluno especial. Informações no site fevali.br barra extravestibular ou pelo telefone 3586-8822. Venha estudar na Universidade Fevali. O boletim informativo fica por aqui. Nós voltamos na próxima sexta-feira. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho